Olha o programa, né? Peraí, ele é o meu machote! Vou bater de novo. Isso não é rap, isso não é samba, 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 Apoio A cena é bem rápida E isso bem rap, isso é samba, essa mania Vindo outra e 한� babia E isso bem rap, isso é samba, essa mania Divinctionạo ảnoma na mira,roda a naquilo A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL